O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Não é de hoje o discurso de que a educação é a base para o desenvolvimento de um país. A fama brasileira, porém, coleciona títulos desfavoráveis nesse setor e faz o Brasil conhecido como um país que não vê na educação uma prioridade. O Plano Nacional de Educação, que estabelece metas para a década de 2011 a 2021, tramitou na Câmara Federal durante um ano e meio para chegar à aprovação. Já estamos em 2013 e o PNE ainda não está em vigor, porque ainda não foi aprovado pelo Senado. O que precisa ser feito para que os objetivos desse projeto tornem-se realidade? Qual a importância da participação popular nesse processo? O plural de hoje é especial e discute os desafios da educação brasileira. O Paraná participou de forma ativa na formulação do Plano Nacional de Educação, que está sendo votado em Brasília. Ainda em 2011, o Fórum Estadual de Educação do Paraná entregou um relatório com 1.424 propostas de emendas ao projeto de lei, que possui 20 metas para a educação. Além disso, o Fórum Estadual tem papel de mapear as demandas paranaenses e auxiliar na realização de fóruns municipais, que estabeleçam metas locais. No estúdio, nós recebemos o reitor da Universidade Federal do Paraná, Zaque Aque, o Sobrinho, coordenador do Fórum Estadual de Educação do Paraná, e o professor Francisco das Chagas Fernandes, coordenador do Fórum Nacional da Educação. Muito obrigada pela presença de vocês, professores. A gente abriu o programa falando que o PNE já está sendo discutido há um bom tempo, né? E que na Câmara, infelizmente, teve um certo atraso. Hoje, ele está no Senado. Será que esse cenário de atraso da votação pode se repetir lá? Eu acho que o cenário é positivo. Estamos agora já na fase final da apreciação, já passou numa comissão, vai agora para as outras comissões no Senado. Mas eu acho que o importante é que o início da discussão do PNE, junto a toda a comunidade educacional brasileira, que agora vai trazendo cada vez mais segmentos interessados em debater educação no país, é muito importante. Eu acho que não é apenas o produto final que é importante, que é um plano nacional que dê essas diretrizes todas, mas o próprio processo de envolvimento, de mobilização social, de discussão. Foi uma discussão ampla, absolutamente democrática. Aqui no Paraná, como você citou na abertura, fizemos um grande movimento com 10 encontros regionais espalhados em todo o nosso estado. Participavam as universidades federais, as estaduais, vários segmentos representativos da nossa comunidade, a Undime, a APP Sindicato, Conselho Estadual de Educação, enfim. Um grande número de pessoas que passaram a discutir educação e o que pretendem para o país, porque eu acho que mais do que só educação, o PNE vai refletir que país nós teremos daqui a 10 anos. Eu acho que essa mobilização vai ter um impacto maior junto ao nosso parlamento. Até é preciso fazermos agora, continuarmos um processo de pressão sobre nossos senadores, também os deputados, para que o quanto antes tenhamos isso aprovado. Mas o processo já é um aprendizado, já é um ganho. Acho que essa mobilização tem sido muito importante para todos nós. Professor Chagas, no ano que vem será realizada a Conferência Nacional de Educação. Qual que é a importância desse evento? Na realidade, o processo do PNE começou com a primeira Conferência Nacional de Educação com características de Conferência de Estado, que aconteceu em 2010. Portanto, desde 2008, 2009, que, além de se avaliar o Plano Nacional de Educação passado, que terminou em 31 de dezembro de 2010, começou a se discutir propostas para o novo plano. e saíram propostas importantes da Conferência Nacional de Educação de 2010 para o Plano Nacional de Educação. Aquela conferência definiu que, em até quatro anos, deve-se realizar outra conferência. Portanto, em 2014, nós realizamos uma conferência onde vamos conferir a educação brasileira, como anda a educação brasileira e um dos pontos é o Plano Nacional de Educação. Como está o Plano Nacional de Educação? Como foi dito aqui, está em discussão no Congresso ainda. Está no Senado. O Fórum Nacional de Educação, essa semana, tem uma nota onde coloca a importância da celeridade para a aprovação do plano. Ainda tem questões polêmicas que estão sendo discutidas no Senado. Mas a importância da conferência é conferir a educação nacional e conferir o Plano Nacional de Educação. E, claro, com as etapas das conferências municipais ou intermunicipais e as etapas estaduais, vai estar em pauta o Plano Estadual de Educação e os Planos Municipais de Educação. Não que essas conferências vão fazer o plano no Estado ou nos municípios, mas, com certeza, elas vão tirar diretrizes, prazos, talvez, para o próximo plano municipal, o próximo plano estadual de educação. Certo. Falando nisso, o Fórum Estadual de Educação do Paraná foi instituído oficialmente. O objetivo desse ano é trabalhar na organização das conferências municipais, que são etapa preparatória para a Conai de 2014. O Fórum Estadual de Educação do Paraná foi criado para ajudar a organizar as conferências municipais e estadual de educação. Os assuntos debatidos neste nível serão levados para a Conferência Nacional, que acontece no próximo ano em Brasília. Nós estamos instituindo o Fórum Estadual de Educação. O Fórum é constituído por entidades que tenham uma atuação no âmbito estadual, do Estado do Paraná, na área da educação. E, junto com esse Fórum, nós vamos discutir os desafios, as prioridades, as necessidades, os caminhos a serem seguidos. E esse Fórum é uma instância que, na verdade, vai preparar a sociedade paranaense para a participação na Conferência Nacional de Educação, Conai. O principal objetivo do Fórum Estadual de Educação é discutir os problemas e as necessidades deste setor no nosso Estado. Com isso, as demandas do Paraná se tornam mais fortes a nível nacional. Eu acho que os investimentos precisam ser direcionados para a profissionalização. Nós estamos fazendo um esforço, a União, junto com o governo do Estado do Paraná, está fazendo um esforço para que os jovens de 15 a 17 anos tenham perspectiva de profissionalização. Isto é, a introdução de cursos técnicos profissionalizantes para capacitar a nossa juventude, a ampliação de vagas para o ensino superior e, fundamentalmente, recursos para que os municípios do Estado do Paraná possam ter, até 2016, todas as crianças de 4 a 6 anos de idade numa escola de educação infantil. Porque lá, no processo da educação infantil, no processo da alfabetização, é que nós vamos começar a transformar o nosso país. A criação do Fórum Estadual também vai ao encontro das diretrizes do governo, que criou o Plano Nacional da Educação, que vai dialogar com os planos estaduais e municipais. Nós vamos precisar preparar agora, através do Fórum, o Plano Estadual de Educação e mesmo os municípios. Então, toda a política nacional precisa chegar lá no CIMEI, nas creches, nas escolas, onde estão todos os alunos. E a ideia é projetarmos o que fazer no Estado nos próximos 10 anos. Também vamos ajudar as conferências municipais, que os municípios também têm que elaborar o seu Plano Municipal de Educação, um como reflexo do outro. Então, eu acho que é um grande momento. Vamos pautar a educação como um tema importante para a sociedade brasileira. É hora de discutir a carreira do educador, o processo de gestão das universidades, das escolas, dos órgãos de governo. E daí, definirmos programas, projetos, ações concretas, que, se Deus quiser, daqui a 10 anos, tenham transformado socialmente o nosso país e, em especial, o Estado do Paraná. Professor Isaac, o senhor já disse que o Paraná e a própria Universidade Federal do Paraná teve um papel importante na hora de apresentar diretrizes para o PNE. Agora, como que está o curso do nosso Plano Estadual e Municipal? Qual é a situação da educação no Paraná? Nós temos um núcleo dentro do setor de educação da universidade, que já vinha com uma discussão bastante amadurecida. Quando houve o Fórum Estadual de 2011, esse núcleo foi o grande sustentáculo da nossa participação. A professora Andréa Caldas, a professora Deise Picanos, a professora Ângelo, vários professores desse setor, nossa pró-reitora, a professora Maria Amélia Sabag Zaynk, pró-reitora de graduação. Então, a nossa universidade tem muito o que propor, o que dizer, o que questionar. E é isso que a gente quer nesse espaço agora. Ontem, finalmente, o Fórum foi instituído, estabelecido, com uma grande diversidade de participantes. E a Universidade Federal do Paraná quer discutir tudo. Não quer apenas discutir o ensino superior, quer também participar na discussão sobre as novas metodologias de ensino, os conteúdos, a questão da carreira do docente. Nós temos um grande número de licenciaturas na universidade, então nós formamos os educadores que vão atuar em todos os níveis de ensino. Eu acho que esse papel é fundamental e nossa universidade vai, uma universidade centenária, que é muito grande, muito representativa no estado do Paraná, vai continuar avançando. Eu acho que queremos propor, participar e mobilizar a sociedade. Quer dizer, são questões que não refletem diretamente na vida do ensino superior, mas que impactam futuramente, né? Porque vai receber esses alunos que vêm da educação básica. Professor Chagas, como que o MEC enxerga essa participação das universidades? Provavelmente elas têm um papel fundamental nesse rastreamento, né? É, na realidade, nós temos discutido nesse último período, nos últimos dez anos, a educação no contexto de ação sistêmica. Ou seja, nós precisamos desenvolver a educação da creche à pós-graduação. Portanto, nada melhor do que as nossas universidades federais, espalhadas pelo Brasil e agora com a expansão ainda maior nesse último período, no sentido de colaborar com a educação básica. E, consequentemente, isso acontecendo, a educação básica ajuda o ensino superior. Então, mas a universidade tem esse papel. E eu acho que está ficando cada vez mais efetivo a participação da universidade. Agora, com as conferências, no debate das conferências, no debate do Plano Nacional da Educação, a participação da universidade tem sido muito importante. Até porque é na universidade onde nós temos os professores que têm o papel de pesquisar e pesquisando, eles nos ajudam muito no desenvolvimento de propostas para a educação nacional. Em princípio, a gente sabe que a educação básica é um papel dos estados e municípios, né? Mas nesse grande debate, quem está se envolvendo mais, de novo, é o governo federal. Como que, embora não seja atribuição direta ao governo federal, como que ele pode fazer para instruir os estados e municípios a melhorar a educação? Na realidade, a educação básica, a responsabilidade da educação básica está realmente com os municípios e estados. Os municípios cuidam, têm a responsabilidade da educação infantil e do ensino fundamental e os estados a responsabilidade do ensino fundamental e médio. Bom, mas isso significa apenas responsabilidade. Só que a Constituição brasileira diz que a educação deve ser feita em regime de colaboração e cooperação entre os três entes federados, a União, os estados e municípios. Então, mais do que complementar, como diz a Constituição, pelo ensino superior à educação básica, é importante que a União possa colaborar e possa cooperar efetivamente com os estados e municípios. E é isso que nós temos visto nesse último período. Mas aqui nós estamos discutindo agora um tema que é muito caro para a educação brasileira, que é fazer com que o regime de cooperação e colaboração realmente seja efetivado. Nós estamos fazendo, praticando, vamos dizer assim, existe o PAU, o Plano de Ações Articulada, que é um programa do governo federal com os estados e municípios, com a participação das universidades, mas essa questão não é uma questão determinada na lei, etc. Então, nós precisamos ainda avançar muito com leis que garantam que o regime de colaboração e cooperação entre a União, os estados e municípios realmente aconteçam. Essa cooperação entre a União, os estados e os municípios também depende da participação popular. A gente viu isso aqui no Paraná, né, professor? Qual que é a importância? É, eu acho que a sociedade hoje percebeu que a educação é a grande ferramenta de transformação social. Todo mundo quer discutir educação, percebe que temos que preparar uma geração que vai alavancar o crescimento do nosso país. Nossa universidade tem uma meta, aliás, o sistema universitário tem uma grande meta de crescimento, praticamente dobrar em 10 anos vai ser um grande desafio, mas já estamos refletindo com a nossa comunidade e com todos os demais segmentos como fazer esse crescimento mantendo qualidade e excelência acadêmica. Bom, a gente se despede agora do professor Isaac. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e com o Chagas, dividindo esse espaço. Tá certo. No próximo bloco, a gente recebe uma nova convidada, que vai falar sobre as necessidades mais urgentes na educação básica. A gente volta já. Uma das maiores dificuldades da educação brasileira é a educação básica, que reúne a educação infantil, o ensino fundamental e médio. Um ranking internacional divulgado no fim do ano passado mostra o Brasil em penúltimo lugar. Foram avaliados 40 países, mas só a Indonésia tem números piores que os brasileiros. O que está faltando nos primeiros anos de estudo no Brasil? Quem se junta à nossa conversa a partir de agora é a Andréia Caldas, diretora do setor de educação da UFPR. Muito obrigada pela presença, professora. Obrigada pelo convite. No último bloco, nós estávamos falando com o professor Chagas que a educação básica é uma atribuição, prioritariamente, dos estados e municípios. E com relação ao governo federal, a gente sentiu nos últimos anos um investimento maior no ensino superior. É notável, com algumas práticas como reúne e o pró-uni. Será que esse déficit que a gente tem na educação básica é reflexo de uma negligência dos governos municipais? Não, acho que é resultado de uma história onde o ensino superior foi sempre mais priorizado do que a educação para as camadas mais populares. Acho que isso vem sendo corrigido. Primeiro com o FUNDEF, agora com o FUNDEB, com a discussão da ampliação dos recursos, da educação. Acho que a União passa a ter um papel também na educação básica, mas tradicionalmente não era assim. Desde o início da história da educação brasileira, a União tomava para si o ensino dos seus, da corte, e depois do ensino superior. Até recentemente, a própria ideia da educação obrigatória, ela estava associada só, primeiramente, ao ensino primário, de quatro anos. Depois passou a ser o ensino de sete a quatorze anos. Depois o ensino fundamental. E só recentemente é que essa ideia da educação básica, do pré, da educação infantil até o ensino médio, passou a ser considerada como obrigatória no sentido da oferta pelo Estado. E aí os três níveis, municípios, Estado e União, articulados para garantir essa oferta, e como obrigatória também do ponto de vista da matrícula do cidadão. Então, acho que tem um percurso histórico aí de uma educação muito elitizada. E acho que é isso que nós estamos, nos últimos anos, recuperando, até por conta também de uma conscientização social maior, de uma mobilização social que tem pressionado o governo para dar conta de atender essa necessidade. Existem algumas propostas para federalizar esse ensino, que iria melhorar. O senhor apoia isso? Olha, eu acho que a proposta que nós temos que discutir é aquilo que a nossa Constituição manda. Eu disse no bloco anterior que a educação, de acordo com a nossa Constituição, deve ser feita em regime de cooperação e colaboração. Se nós organizarmos o sistema com a participação, com a colaboração da União dos Estados e Municípios, eu acho que nós temos, nós vamos avançar cada vez mais. Você veja, como foi dito aqui por André, nós tínhamos uma prioridade até alguns anos só no ensino fundamental na educação básica. Você tem uma ideia? O Fundef, quando foi criado, foi vetado o artigo que dizia que devia ter recursos também para jovens e adultos. Era só o ensino fundamental regular. Ora, nós fizemos uma grande discussão nacional e transformamos o Fundef em Fundeb, com todas as etapas, modalidades da educação básica. É uma diferença enorme. Com a União entrando com muitos recursos para ajudar os Estados que não conseguem investir o mínimo nacional. Então, a União, por exemplo, e esse é um papel da União, diminuir as diferenças regionais. Bom, esse é um avanço significativo. Claro que não é suficiente, porque nós precisamos de mais recursos para a educação. Na hora que nós tivermos mais recursos para a educação, a União vai complementar mais os Estados. Os Estados também vão entrar com mais recursos, os Estados e os Municípios. E, consequentemente, nós avançamos mais em relação à educação básica. Mas, claro, a União não está ajudando, vamos dizer assim, colaborando, cooperando apenas com o financiamento. A União, por exemplo, em relação à valorização dos profissionais da educação. A União tem ajudado em relação ao piso salarial. Nós hoje temos um piso para os profissionais da educação, os profissionais do magistério. Isso é muito importante, porque muda a gestão e garante para os professores o mínimo. Pois é, a questão da formação dos professores e da valorização dos professores, principalmente da educação básica, tem sido motivo e apontado como motivo também desse déficit. Como a senhora enxerga isso? O investimento na formação melhor dos professores e a valorização pode melhorar a educação básica? Com certeza. Acho que é o pilar fundamental. Pensando essa formação, tanto do ponto de vista da formação inicial, dos cursos, e aí eu diria da própria educação básica. Porque muitas vezes a gente vê que o professor tem déficit do conteúdo que ele devia ter aprendido na educação básica. Obviamente a universidade tem um papel importante e acho que tem que ampliar, sim, as suas vagas. Acho que esse é um desafio que o Plano Nacional, até então, o texto que está sendo discutido, estabelece para a universidade e que amplie suas vagas na área de formação de profissionais da educação. Mas também nós temos que pensar que a formação de um profissional que lida com o saber é uma formação necessariamente continuada. E aí a gente associa isso a um outro polo fundamental, que são as condições de trabalho. E nada adianta você ter uma boa formação inicial se esse profissional não tiver condições de trabalho que lhe permitam continuar estudando, que lhe permitam planejar aulas criativas, que lhe permitam ter acesso a outros bens culturais. Então, as duas coisas têm que estar sendo pensadas associadamente. Porque senão, quando a gente faz um discurso só focado na formação, muitas vezes a gente acaba, de certa forma, culpabilizando o professor pelo déficit da educação. Como se ele resolvesse se formar melhor, a educação melhorasse. Acho que esse é um aspecto, mas tem que estar associado à condição de trabalho e, obviamente, isso está associado ao salário. Muitos professores hoje têm dupla, tripla jornada por conta do salário baixo. Além do que, esse salário baixo diminui também a possibilidade de uma vida cultural mais rica, de uma possibilidade de construir... E também do interesse de quem tem essa formação adequada de ingressar nessa carreira. Com certeza. Com certeza. Acho que essa é outra questão. A gente tem até algumas áreas que o problema nem é de falta de déficit de formados, mas você tem uma evasão, uma fuga desses profissionais da área da docência. E acho que isso é importante, que ela se torne uma área atrativa, valorizada. Mas, como eu disse, acho que a questão do salário e das condições de trabalho tem que estar sempre associada a esse discurso. Uma das metas do PNE é aumentar o número de escolas públicas integrais em 50% das escolas públicas de educação básica. Curitiba já atende 20 mil alunos nesse sistema. A nossa equipe de reportagem foi conhecer o funcionamento de uma dessas escolas. José Gabriel e Alisson são colegas de turma e fazem parte da educação em tempo integral. Os meninos passam o dia inteiro na escola e não reclamam da rotina cheia de atividades. A gente faz educação física, aliás, porque é portuguesa, matemática, ciências. Praticar do movimento, nós já fizemos coral. O Centro de Educação atende 420 crianças de 6 a 11 anos durante um dia inteiro. Além das matérias regulares, como português, matemática e geografia, no contraturno os estudantes frequentam aulas de ciência e tecnologia, coral e até teatro. Quando a gente pensa em uma criança que fica o dia inteiro na escola, a gente pensa que ela não está tendo oportunidade da infância, da brincadeira como nós tínhamos. Mas é bem pelo contrário, toda a questão de infância é vista aqui na escola integral. Eles têm o desenvolvimento oral, o desenvolvimento corporal, a sociabilidade. Então a gente visa realmente que a criança desenvolva a sua cidadania, o seu desenvolvimento no completo. Das 184 escolas da Prefeitura de Curitiba, 78 oferecem educação em tempo integral para as crianças. Elas fazem parte do programa Mais Educação do Governo Federal, que prevê que os alunos permaneçam na escola por 7 horas, alternando aulas, atividades extracurriculares, recreio e as refeições diárias. A educação em tempo integral vem atender uma necessidade não somente do pai trabalhador que precisa de um lugar, de um espaço seguro para deixar o seu filho mais tempo, mas pensando realmente na qualidade do ensino ofertado para essas crianças. Então a educação em tempo integral vem justamente atender isso, a busca pela melhoria na qualidade do ensino e por oportunidades para a criança. Apesar de pequenas, as crianças já entendem a importância de ficar na escola por um longo período. Elas trazem mais conhecimento e sabedoria para nós concluirmos ao longo da vida. Mas brincadeira por aqui é o que não falta. Professora, o que a gente tem percebido é que o PNE, apesar de ter uma discussão ampla e muito importante, ele é bastante didático e traz uma discussão bastante global. Essa questão dos professores, ele inclui também a valorização do professor. Mas uma das metas muito importantes é a educação em tempo integral. Quais são os benefícios para a criança que estuda em tempo integral? Acho que é como falávamos, a ampliação desse universo cultural da criança. Na verdade, isso é um retorno ao que a escola já foi. A escola, no início, ela tinha mais tempo, ela foi sendo diminuída. Quanto mais se demandava a sua expansão de matrícula, se diminuía o tempo da escola. Não necessariamente o conteúdo. Então, a gente tem... O Brasil é um dos países que tem uma quantidade de conteúdo muito grande por um tempo proporcionalmente pequeno em relação aos outros países. Isso significa que a gente acaba tendo uma educação mais superficializada, mais aligerada, um índice de retenção, quer dizer, os alunos não conseguem ter um ritmo... Não conseguem ser respeitados no seu ritmo apropriado. Então, acho que isso é uma demanda, obviamente, social, né? Mas é, sim, uma demanda pedagógica de que esse aluno tenha mais tempo para aprender os conteúdos. Mas eu acho que é mais do que isso. Hoje a escola passa a ser um espaço universal de atendimento das crianças e jovens e, portanto, um espaço muito importante de acesso não só ao conhecimento formal, mas dos bens culturais. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, embora seja uma apaixonada, uma defensora da ampliação da escola de tempo integral, que a gente simplesmente multiplique o tempo de permanência da escola sem repensar a sua organização e seu funcionamento. E que não tenha um reflexo na qualidade de ensino diretamente. Isso. Eu acho que, assim, essa escola, tal como está estruturada e organizada aí, ela já tem problemas para quatro horas. Se a gente não repensar a organização do tempo, do espaço, para essa ampliação para seis ou sete horas, nós, ao invés de ampliar o horizonte cultural dessas crianças, nós vamos acabar tendo uma política de confinamento. Então, acho que a gente tem que estar muito alerta, para estar mais do que urgente a gente repensar a forma como a escola está organizada e até ousar, pensar que essa criança vai ficar na escola, mas não necessariamente fisicamente na escola nessas sete horas. Que a gente comece a abraçar outros espaços da cidade como espaços também educativos. Professor Chagas, as crianças que ficam sete horas na escola também fazem mais refeições no ambiente escolar. Isso também é um dado importante para o governo? É uma inclusão social? Sim, sem sombra de dúvida. Mas essa questão da educação em tempo integral, e o governo federal deu um grande impulso porque criou o programa Mais Educação, e é o programa Mais Educação que está impulsionando, então, a educação em tempo integral. E não vai ser fácil. Essa meta que está colocada no Plano Nacional de Educação para os próximos dez anos é uma meta ousada. É uma meta ousada porque não basta colocar o aluno na escola sete horas, no mínimo. É necessário repensar o currículo, como a professora Andréa colocou. Repensar o currículo significa também discutir a formação dos profissionais de educação, porque discutir a formação dos profissionais de educação, mas discutir também como vai ser a carga horária desses profissionais de educação na educação em tempo integral. Ou seja, é uma série de questões que precisam ser planejadas para poder não ser apenas uma matrícula dos alunos. Para que realmente nós tenhamos educação. Por isso que todos os municípios e estados que já estão fazendo, e nós já temos muitas matrículas na educação em tempo integral, têm pensado bem, planejado bem, para poder não ter apenas a matrícula dos alunos em sete horas, no mínimo, na escola. O senhor falou da questão da formação dos professores. Nesse caso, da escola em tempo integral, não tende a se acentuar porque a gente vai para atividades recreativas que não tem na escola de meio período. A música, o teatro, passam a fazer parte disso. A gente também tem falta de profissionais nessas áreas? Acho que falta de profissionais nessas áreas nós não temos. Nós temos falta de contratação. Não, acho que até temos nessas áreas. Mas, de fato, você precisa ter uma contratação. Como eu falei, articular outros profissionais, além dos próprios professores, pensar uma articulação com as secretarias de cultura, com as secretarias de esporte. Mas, sem dúvida, acho que o professor Chagas já colocou, acho que a gente precisa repensar a formação dos professores como um todo, para pensar que essa escola seja integral, e não só de tempo integral. Que ela pense um projeto mais articulado para essa criança e para esse jovem que vão estar lá. Ok, professora. A gente já vai voltar a falar sobre esse assunto. E no próximo bloco, a gente também vai saber qual é a opinião da população e as sugestões que eles têm para melhorar a educação brasileira. Durante a elaboração do Plano Nacional de Educação, foi feito um diagnóstico nacional que traçou as demandas de cada estado. A participação popular, nesse caso, é essencial. Professor Chagas, a Conferência Nacional da Educação é no ano que vem. Quem pode participar e de que forma? Nós temos quatro segmentos que podem participar da conferência. Os professores, os profissionais da educação, os gestores, os estudantes e os pais. Esses são os quatro segmentos que podem participar da conferência. Engloba muita gente. Não, mas ainda tem setores que discutem a educação e que também podem participar da conferência. Mas esses quatro segmentos são os mais, vamos dizer assim, significativos como delegados e delegadas para participar das conferências municipais. Bom, eles podem participar das conferências municipais, depois são eleitos para participar da conferência estadual e depois vão para a nacional. Agora, nós estamos com uma modalidade na educação, nessa conferência agora, muito interessante, que são as conferências livres. São conferências virtuais ou conferências presenciais, onde um setor, um grupo, pode organizar uma conferência, um debate e discutir um tema da conferência. Essa conferência é preparatória para as conferências municipais ou para a conferência estadual ou para a conferência nacional. Hoje, por exemplo, o Fórum Estadual da Educação do Paraná realizou aqui na Universidade Federal do Paraná a primeira conferência livre. Ou seja, fez um debate sobre o Plano Nacional da Educação e o Sistema Nacional da Educação, que é o tema da conferência nacional. E o PNE também vai estar muito envolvido nessa conferência. O senhor falou que os pais também podem participar da Conferência Nacional da Educação. O envolvimento dos pais, dos alunos, tem sido significativo ou ainda falta muito envolvimento? Na realidade, a organização dos pais tem mais dificuldades, porque não é fácil, há uma mobilidade muito grande de pais, os alunos vão deixando, vão passando e etc. E, portanto, tem dificuldades, os pais têm dificuldades de participação. Mas os pais já participam da educação quando eles participam dos conselhos municipais, participam dos conselhos estaduais, participam do conselho do Fundeb, participam do conselho da alimentação escolar. Então, os pais participam dos conselhos escolares, as escolas que têm conselhos escolares. Então, há importantes espaços que os pais já participam e, portanto, têm condições de participar também dos debates da Conferência Nacional. Os estudantes, eles já são mais organizados, porque eles têm uma entidade nacional, os estudantes do ensino superior têm a UNE, a União Nacional dos Estudantes, e os estudantes da Educação Básica têm a UBS, a União Brasileira dos Estudantes, que têm nos estados as suas representações. Então, os estudantes têm mais organização, participam com mais potencialidade, vamos dizer assim, na discussão da educação, numa conferência como essa, por exemplo. Voltando a falar sobre a votação do PNE, a gente tinha um prazo de até 2020 para que entre em vigor, para que sejam cumpridas essas metas. Agora, com o atraso da votação, passa a valer 10 anos após a votação. Isso é um pouco alarmante, pode atrasar ainda mais a votação. A senhora acha que esse enrolar pode prejudicar, que as metas entrem em vigor, que realmente tenham efeito? Não, acho que não. Acho que até porque o plano é bastante ousado em relação às metas. Acho que a grande questão, hoje o professor Chagas falava isso na nossa conferência, é que a gente está dois anos sem plano. Acho que é essa a questão. Isso mostra que a ideia do plano, enquanto um planejamento da sociedade, portanto um plano de Estado e não um plano de governo, não está ainda enraizada na cultura educacional. Nós temos uma educação que é pautada por projetos, por programas de governo, mas essa ideia do plano nacional como articulador de toda a educação, de todo o país, ela é tão ainda incipiente que nós estamos há dois anos sem plano e a educação continua. Essa que é a preocupação, não que depois que seja aprovado não sejam realizadas as metas, mas que até ser aprovado a gente fica sem plano. Mas a educação continua e está acontecendo. Acho que uma série de questões que estão no plano já estão acontecendo, já estão sendo antecipadas, por fruto da mobilização mesmo. A lei do PIS é um exemplo disso, ainda que tenha todo um debate em torno, toda uma polêmica. Eu acho que a ideia do plano nacional de educação, na verdade, a questão é você pensar uma outra concepção de gestão da política educacional. Acho que é isso que é o diferencial. No menos as metas, essas metas poderiam estar, como já estiveram, em programas de governo. Algumas delas estão no PDE, por exemplo, que é um programa do governo federal. Essa insistência na ideia de você ter um planejamento nacional da educação, um plano nacional da educação tem a ver com duas questões. Primeiro, a gente tentar unificar e articular mais a educação no nosso país, que é muito desigual, que é muito diferente, mas também muito desigual. E a outra, a ideia de pensar que, sem desconsiderar o papel importante que os governos têm, a educação tem que ser pensada por toda a sociedade, e não só pelos governos eleitos, e muito menos ela tem que estar vulnerável às mudanças governamentais, por exemplo. Então, acho que essa é a questão, a gente incorporar uma concepção diferente de pensar a educação no país. Nossa equipe foi às ruas para saber quais são as sugestões da população para a melhoria da educação. Acompanhe. O que é preciso para melhorar a educação no Brasil? Federalizar o ensino básico. Falta um pouco de qualidade. Contrate os professores, sem repassar dinheiro para município nenhum, porque o dinheiro vem para o município e o prefeito põe no bolso. Então, vamos investir direto. Projetos de base, mudança da legislação. É preciso fazer educação em tempo integral. A criança tem que ir de manhã para a escola e sair solitário. Não a inclusão precipitada de ir por cotas ou algo que esteja sendo feito com as políticas atuais. Tapando o sol com a peneira, com o negócio das cotas. Escola para todos e igualdade. Não tem esse negócio de escola melhor para quem tem dinheiro, a escola pior para quem não tem. A educação está em todos os níveis e gratuita. A escola tem que ser boa para todo mundo, para o rico e para o pobre. Isso vai melhorar porque todos vão ter oportunidades iguais. Tem que começar com uma melhor educação para as crianças hoje, porque os professores atuais estão deixando a desejar. Deveria ter mais professores. Foi falta, antigamente, de uma educação boa para os professores que estão hoje. Para investir no carnaval de Curitiba, eles têm dinheiro. E para fazer um hospital, uma escola, aí falta, entendeu? Eu morei num país onde o ensino é em tempo integral. E lá não existe tantos drogados na rua. O governo está se preocupando muito com a aparência da cidade. A calçada da Avenida Batel foi um absurdo. Também não concordo com a política de que menor não pode trabalhar. Ele tem que estudar e pode, sim, trabalhar. Acho que para melhorar a educação tem que parar com os gastos desnecessários, investir mais na educação. O dinheiro que nós, cidadãos, estamos pagando tem que ir direto às escolas, montar mais escolas. Dar mais incentivo para os professores. Melhorando o salário dos professores. Dar mais condições de salários para os professores. E não ficar montando estádios de futebol é para esses eventos de Copa, para mostrar que o Brasil é bonito, que o Brasil é festa. E cuidar muito, muito do setor educação e família, reunindo mais a família com a escola. É que levar o Brasil mais a sério também, investir na educação. E o que a gente acha de desculpa que eles dão é que falta recurso. Na verdade, não falta recurso, falta prioridade. Professor Thiagas, muita gente ali falou do destino do recurso público. E é uma grande discussão também do PNN, de mudar o destino do PIB de 5% para 7, em 4 anos, ou 5, e até 2020 a 10%. Isso é razoável? Na realidade, nós avançamos, sem sombra de dúvida, no investimento em educação nesse último período. Nós saímos de 3, alguma coisa por cento do PIB e chegamos a 5%, em torno de 5%. A Conferência Nacional da Educação, em 2010, propôs 10% do PIB para a educação. É uma proposta que nasce, então, na conferência também. É uma proposta que nasce... Essa proposta já tinha sido discutida alguns anos atrás, nos Conedes, por ocasião do plano passado. Mas não passou 10% na época, passou 7%. Então, o resumo da história é o seguinte, é que precisamos de mais recursos para a educação, sem sombra de dúvida. Avançamos, mas precisamos de mais recursos. Claro que temos que melhorar muito a gestão, sem sombra de dúvida, dos recursos. Temos que melhorar, inclusive, o controle social, que haja mais controle social sobre os recursos, sem sombra de dúvida. Agora, a polêmica hoje no plano nacional da educação que está no Senado Federal, já até não é mais os 10%. Quais as fontes para chegarmos a 10% do PIB? Então, por exemplo, agora mesmo está sendo discutido, no final do ano passado, antes do recesso parlamentar, estava sendo discutida a proposta dos royalties e do fundo social do pré-sal para a educação. E nós perdemos no Congresso essa proposta. Agora vai voltar a discussão novamente dos royalties. É uma fonte importante, por quê? Porque, primeiro, não é renovável essa fonte e você, com esse recurso, você está preparando o Brasil para o futuro. Quem sabe até para pesquisar novas fontes. Você veja como é importante que nós tenhamos mais recursos para a educação e que novas fontes, como, por exemplo, a do irrólitos, sejam colocadas à disposição da educação nos estados, municípios e na União. Então, sem sombra de dúvida, essa questão do financiamento, ela é importantíssima e eu acho que a Constituição brasileira já incorporou, porque na Emenda 59, quando nós acabamos com a desvinculação de receitas da União, nós propomos e foi aprovado que as metas do Plano Nacional da Educação deveriam estar vinculadas ao produto interno bruto. Então, é constitucional. O que está se discutindo agora é quanto, qual é o percentual e quais são as fontes para chegar a esse percentual dos recursos para a educação. A discussão é longa, mas esperamos que possa melhorar e ser investido, de fato, na educação. Antes de encerrar, queria deixar vocês à vontade para deixar algum canal, talvez, que as pessoas pudessem participar e se informar a respeito do assunto. Nós vamos ter, esse ano, bastante discussões preparatórias à conferência. A Universidade vai estar integrada a esse processo das conferências municipais, intermunicipais e a própria conferência estadual. e, com certeza, o nosso site aí da Universidade, enquanto nós não tivermos um espaço próprio do fórum, vai estar noticiando essas questões, esses debates. Acho que a Conai Nacional também tem... É, nós temos o... Se alguém quiser informações, orientações sobre a conferência, entra no site do MEC, www.mec.gov.br, lá temos um link Fórum Nacional da Educação e aí você vai encontrar notícias e documentos, inclusive o documento referência para a discussão da conferência, lá no link do Fórum Nacional da Educação. Tá certo. Muito obrigada pela presença e a participação de vocês hoje aqui. Obrigada. O Plural de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas na nossa página na internet. Não deixe de enviar sugestões e críticas sobre a nossa programação. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.